Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Na nossa oração da noite, trago mais uma historinha, uma parábola. Uma mulher chamada Joana, ela estava em São Paulo, há poucos dias do Natal. E as lojas já começavam a ficar lotadas. Multidões esperavam impacientemente pelos ônibus, trens no final da tarde, Estava todo mundo carregando pilhas de pacotes, presentes, e o cansaço era muito. Joana começou a se perguntar, será que meus amigos e parentes mereciam mesmo aqueles presentes, tanto sacrifício? Só que esse não era bem o espírito de Natal que ela desejava. Ela não queria estar tendo esses pensamentos ruins. Ela queria sentir amor pelas pessoas. E finalmente, ela foi empurrada para dentro de um ônibus super lotado. E a ideia de ficar ali como uma sardinha em lata até chegar em casa, foi se tornando insuportável. Ela estava ficando nervosa. E a raiva foi tomando conta do seu coração. E o que ela não daria naquele momento para um lugar sentado, um lugar tranquilo? À medida que algumas pessoas foram descendo, ela começou a perceber, a notar os outros passageiros ali no ônibus. E viu um menino, um menino pequeno, não poderia ter mais de seis anos, puxando a manga de uma mulher e perguntando, olha, você quer se sentar? E ele, esse menino, levava a mulher até o assento vago mais próximo e já partia em busca de uma outra pessoa cansada. E assim que um cobiçado lugar surgia, ele rapidamente se colocava ali no meio daquelas pessoas para procurar mais uma mulher carregada de pacotes, que estivesse cansada e levava essa pessoa até o assento, até o lugar. E finalmente, a Joana. A Joana sentiu também um puxão na sua própria manga. Já estava completamente encantada pelo menino. E o menino a pegou pela mão com um sorriso, do qual jamais ela iria se esquecer. E o menino disse, venha comigo. Ela mal teve tempo de agradecer, pois ele já partia em busca de mais uma pessoa cansada que desejava se sentar. E os passageiros do ônibus, que em geral viajavam olhando para a frente, evitando os olhares dos vizinhos, começaram a trocar sorrisos, começaram a conversar, a comentar sobre um menino tão gentil, tão bonzinho. E aquele menino havia realmente mudado o ambiente daquele ônibus. Todos se sentiam envolvidos num sentimento de amor, de alegria, de paz. Quando Joana chegou no seu ponto para descer, ela percebeu que a raiva, o estresse, tinha ido embora. Ela sentiu uma enorme alegria no coração. E uma vontade de desejar um Feliz Natal ao motorista, a todos que estavam ali no ônibus, ao menino. E ela disse, Feliz Natal. E para sua surpresa, todos responderam num grande coro, Feliz Natal. Tudo começou com a simplicidade de um menino. Nosso Natal deve ser assim. Devemos nos envolver pelo menino, o menino Jesus, o menino Deus, que com a sua simplicidade, com o seu amor, transforma o ambiente em que estamos. E transforma o nosso coração. E a partir daí temos vontade de levar esta alegria, essa paz a todos os corações. Por isso leve a alegria do menino Jesus para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho. E deseja a todos com um grande sorriso, com uma grande paz, um Feliz Natal. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a Ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.